novamente aqui pra vocês. Gente nós vamos acompanhar aqui o pessoal do voo livre que tem aqui na praia do centro. Então foi no dia 20, no sábado e domingo aqui em Caraguá bem na praia do centro do Vico Pozo. Saí do morro Santo Antônio, Pozo aqui na praia do centro, todo mundo decola daqui. Ontem sábado 27 teve asas voando, teve glider voando, esparamotor voando, tudo por aqui. Hoje no domingo não sei o que aconteceu ainda, não muito passaram, mas pelo que está se vendo foi problema climático, tá? Asa você vai decolar, o glider você vai decolar, você precisa de um vento de frente e aqui pelo que nós estamos vendo está um vento de caldo, então fatalmente foi cancelado. Mas passando uma informação pra vocês, muitos não sabem, ou pouca, muito pouca gente sabe e que lembra, com certeza, quase ninguém. Uma das pessoas que inaugurou essa rampa de voo livre aqui de Caraguá, fui eu. Não fui eu, que fui um dos que inaugurou isso daí nos anos 80. Foi um campeonato, foi a Copa Yotaka de voo livre que teve e foi inauguração da rampa, comemoração japonês e tudo. Inclusive teve um almoço lá onde foi entrar em troféu, medalha, tudo. E foi tudo nesse restaurante, ficava na hora lá da praia também. Hoje não existe mais esse restaurante. Mas então, só pra feita informação, vocês ficarem sabendo, um dos que inaugurou essa rampa, já fui eu, estei lá nos anos 80, que foi bem desde quando eu comecei a frequentar aqui a cidade de Caraguatatuba, tá bom gente? E hoje não mais como turista, hoje como morador já há quatro anos. Tá bom gente? Fiquem todos com Deus, um abraço. Não esquece de deixar aquele like. O pessoal às vezes pergunta, mas por que vocês sempre pedem pra deixar o like? Isso ajuda o canal? Ajuda o canal em que sentido? Saber o que as pessoas procurando, o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam e pra quem eles indicam. E no caso de vocês como telespectadores, eles ficam sabendo o tipo de imagem, o tipo de vídeo que vocês querem. Então, vocês deixando o like, isso daí ajuda tanto a nós quanto a vocês. Tá bom gente? Grande abraço. Fica a todos com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.